Nessa história aqui, quatro homens foram presos. Eles são suspeitos de furtar 12 módulos de carretas. Aí você vai perguntar, Renê, mas um módulo de carretas, sabe o valor estimado disso? Tem ideia você de casa? 300 mil reais. 300 mil pontos de réis, como eu digo aqui. E parte dos conteúdos roubados foram recuperados. Quem vai trazer os detalhes mais uma vez é o nosso repórter Francesco Ligomes, na tela do Cadeia. Dentre as diversas ocorrências registradas do setor de segurança pública, posição de destaque para essa aqui. O GAP, Grupo de Apoio do 4º Bravo, 4º Batalhão da Polícia Militar de Vazia Grande, que esteve mobilizado, juntamente com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, bem como o CIOPAER, Centro Integrado de Operações Aéreas. A polícia recebeu informação de que, entre Diamantino e Nova Mutum, com pelo menos 12 módulos de carretas, haviam sido furtados naquela região. Um prejuízo estimado em 300 mil reais. Porém, todo o Serviço de Inteligência rastreou os passos dados por estes suspeitos. Aqui em Vazia Grande, não teve jeito. O bote foi certeiro. Os quatro acabaram detidos, conforme você pode observar as imagens. E é claro que agora devem ficar à disposição das autoridades. Vale destacar que sete módulos já foram recuperados, uma quantia de aproximadamente 60 mil reais. Após o levantamento de informações pelas equipes de inteligência de Diamantino e do BOPE, foi conseguido identificar os autores do crime. E com isso foram repassadas as informações para as equipes do GAP, do 4º Batalhão. Através dessas informações foi possível lograr êxito em fazer a abordagem a dois suspeitos. E com eles foram localizados uma parte em dinheiro, equipamentos de ferramentas para desmontagem desse material, e também alguns módulos de caminhão. Questionado a eles sobre os equipamentos, eles falaram que o restante do material estariam com outros suspeitos em uma distribuidora. Foram feitas diligências até esse endereço repassado por eles. E nesse endereço foram localizados o restante dos materiais, e cerca de 60 mil reais é referente a módulos que já haviam sido vendidos. Agora o que chama atenção é que se tem um crime é porque tem um receptador, né, Terninho? Sim, são materiais muito caros, né? Esses módulos são equipamentos caros. E esses criminosos, eles vendem por um preço irrisório, né, perto do que vale. Então acaba havendo um mercado negro, né, clandestino. Mais uma ação importante e resposta das autoridades diante deste caso, o desfecho aqui em Varzé Grande. Quem esteve trabalhando comigo é ele, Jean Jess, apoio técnico do Olavo, Francesco Ligomes, acompanhando o setor de segurança pública para o Cadeia Neles. Obrigado, Francesco. E parabéns ao trabalho da polícia. E isso aí é o que fomenta a tal da Robal, né? Você que acha que, ah, eu vou comprar mais barato, eu vou... O próximo, a próxima vítima pode ser você. Então nós, e eu me enquadro nisso também, nós temos que largar a mão de ser besta. Porque aí o cara vai falar, ah, eu vou comprar uma peça mais barata em tal lugar e tal coisa. Pode ser a peça. Aí você vai e fala assim, olha, eu quero o módulo tal do caminhão tal. O cara já sabe que você tem o caminhão tal do ano tal. Ele já pega todas as informações na hora de te vender. E aí a próxima vítima quem é? É você. Então não fomente essa indústria de peças roubadas. A chamada Robalto no nosso país. 11 e...